Isso. Na aula passada, então, vamos fazer um lembrete aqui, um pouco de tudo, o caminho que a gente fez. Não sei se vocês lembram, mas a gente fez um caminho diferente da primeira aula, né? Enquanto a primeira aula a gente falou da codificação do Apocalipse, né? Ciframos um pouquinho dos códigos em algumas passagens, dissemos o significado das palavras e tal. Então, nessa segunda aula, que ocorreu há um mês e pouquinho já, nós falamos numa perspectiva metafórica, né? Situamos primeiro as sete igrejas, as sete comunidades ali, no mundo próximo ali, nos países vizinhos. Então, as sete igrejas aí, e porque João escreve para elas, lembrando que ele está em Patmos, está preso em Patmos, e está escrevendo de lá para as comunidades. E, tendo situado isso, nós falamos numa perspectiva metafórica, apresentando aí a estrutura do livro no geral, mas também dando alguma introdução ali, falando um pouco das intenções possíveis de João ao escrever, da perseguição do Império Romano, e não só perseguição do Império Romano enquanto perseguição política, mas também perseguição religiosa, tanto pelo Império Romano quanto por aqueles judeus que tinham se convertido ali, ou tinha começado a aderir ao Império Romano, né? Então, as duas bestas, né? A besta vinda por ar e a por terra, são aquilo que afeta as comunidades, né? De forma geral. Então, um pouco para isso, para animar as comunidades e para anunciar a Boa Nova de Jesus, para que elas fiquem firmes e fortes, e consigam, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a tentação a adorar vários deuses, que as comunidades consigam resistir às perseguições políticas e religiosas que estão sofrendo, né? Então, é uma carta de animação, uma carta de ânimo às comunidades aí. Respondendo já algumas interpelações que elas já fizeram ao próprio João, né? Então, ele começa apresentando ali, falando um pouco da própria revelação e lembrando que a revelação máxima é Jesus, né? Então, é isso que ele quer anunciar e ele anuncia em nome do próprio Jesus. Então, isso é importante também. Bom, nós falamos um pouquinho de cada uma dessas cidades, né? Falamos algumas passagens aqui sobre tudo isso que eu acabei de falar agora, mostrando aí a simbologia das portas de entrada aí, que ele usa, as metáforas que ele usa para falar sobre isso, né? A própria apresentação dele, bastante significativa também, e vamos andando aí, né? E aí, então, apresentamos as sete comunidades, né? Algumas características espirituais de cada uma delas e algumas simbologias atreladas às sete igrejas. E vamos falando aí um pouco nessa perspectiva, então, metafórica, simbólica. Então, nós usamos aqui a obra Ressurreição, do Rafael, pintor renascente, para poder expressar aí como que a gente pode tirar de uma obra cultural sentidos dela, né? Então, cada um, cada uma de nós, consegue tirar sentidos disso, né? Então, isso serve bastante para ler o livro do Apocalipse, porque, por ser um livro que tem bastantes simbologias, bastantes metáforas, símbolos, né? A gente consegue trazer isso para a nossa vida particular, né? Sem esquecer, obviamente, que há um sentido teológico no livro e a gente não pode abandonar isso também. Nós que estudamos teologia, precisamos tentar compreender ao máximo possível quais eram as intenções teológicas do João ao escrever esse livro, né? Bom, o esquema literário, nós falamos aí, então, das sete cartas, né? As promessas dessa carta. E aí, então, a gente vai continuar a partir daqui, que são algumas chaves de leitura para ler um pouco dessas sete cartas dentro do seu estilo literário, né? Dentro do seu significado. Bom, a primeira chave de leitura aqui é conhecer a situação das próprias comunidades, né? Por isso que a gente vai falando das sete comunidades, algumas características de cada uma delas. E São João, ao escrever, ele mostrou que conhece cada uma dessas comunidades, né? Que não esqueceu de nenhuma delas, né? Que conhece as suas lideranças. Tanto ele, várias vezes, né? Ele chama de anjo, né? Muitas vezes da comunidade. Várias vezes ele primeiro exalta uma qualidade dessa pessoa e depois ele fala algum defeito. Olha só. Mostrando, olha, eu conheço e toda a comunidade sabe que você está errando por causa disso, né? E aí ele fala, então, das qualidades e defeitos das comunidades também, né? Cada uma delas, né? Então, conhecer a situação das comunidades é uma chave de leitura para a gente muito importante. Por isso que quanto mais pesquisas históricas a gente fizer de cada uma dessas comunidades, né? Na época do Apocalipse, a gente já falou que Apocalipse foi escrito ali mais ou menos em 90 depois de Cristo, né? E aí perdurou aí alguns anos, uma par de anos aí. Então, depois da derrubada do Templo de Jerusalém, né? E na diáspora judia, portanto, onde os judeus estão indo para todas as partes do mundo, estão fugindo de Israel, da Palestina, de forma geral, aí para várias partes do mundo, né? E aí, então, esse conhecimento dessas comunidades, ele vai ajudar a gente a conhecer mais detalhes, né? Quanto mais a gente conhecer historicamente de cada uma dessas comunidades, mais a gente vai compreender o que João está falando ali, o que o Apocalipse está dizendo. Agora, não é só conhecer historicamente, né? Mas conhecer também espiritualmente, né? Quais os pontos positivos, negativos, quais perigos, ameaças a cada uma daquelas comunidades, né? E João demonstra esse pleno conhecimento e escreve as sete cartas justamente nessa perspectiva. Bom, depois de conhecer as comunidades, a gente precisa, e conhecer os problemas, a gente precisa enfrentar esses problemas, né? E como que a gente enfrenta esses problemas na situação? Como que João faz, né? Primeira coisa, né? A gente precisa compreender o que João fez para depois tentar trazer para os nossos dias e para as nossas comunidades, né? Esse é o sentido do Apocalipse para nós hoje, né? Então, como a gente anima as nossas comunidades frente a tantas perseguições hoje? Perseguições espirituais, mas também políticas, né? Como que a gente anima as comunidades, né? Então, primeiro, conhecendo espiritualmente e historicamente as nossas comunidades, né? Sendo membro, estando lá. Depois, entendendo como que João enfrentou esses problemas de cada uma das comunidades, né? E quais são os recursos que cada uma delas oferecem para enfrentar esses problemas. E a gente também pode descobrir isso nas nossas comunidades hoje, né? Bom, temos os problemas tais. Como que a gente pode enfrentar o que a gente tem aqui na comunidade e pode nos deixar enfrentar esses problemas, né? Pode servir como instrumento para enfrentar esses problemas, né? E, por fim, lembrando sempre que não é só um Novo Testamento que nos ajuda, mas também um Antigo Testamento, né? E João também fez isso muito, né? Citou muito os êxodos, o êxodo de forma geral, o livro do êxodo, mas também citou os profetas muitas vezes e daí por diante, né? Então, lembrando que a gente tem um grande instrumental que é a Bíblia de forma geral, o Antigo e Novo Testamento. Nós temos aqui o que João fez pelas comunidades, nós temos o ato dos apóstolos, né? O que os apóstolos todos fizeram nas suas comunidades ali, principalmente João e Pedro. Desculpa, principalmente Paulo e Pedro. São duas lideranças ali no Conselho de Jerusalém, né? Que narra o ato dos apóstolos. Então, a gente pode... A gente tem um grande instrumental aí pra pensar as nossas comunidades hoje. Então, essa é uma chave de leitura aí de três tópicos principais aí pra gente ler tanto o Apocalipse, pra entender o que o João fez ali, como pra gente trazer pra nossa realidade de hoje em dia. Senão, não faz sentido, né, gente? A gente estudar teologia quatro anos, né? pra estacionar isso, pra ter um conhecimento egoísta só, né? Isso a gente aplica nas nossas comunidades, na nossa vida de forma geral. Então, esse é o grande sentido aí, né? Bueno. Mais três instrumentos aí. é aprofundar a fé em Jesus, né? E aí a gente pode perceber nas cartas quais os títulos que João dá a Jesus, elencar esses títulos, né? Entender qual o sentido de cada um desses títulos pra hoje em dia, pra nossa fé cristã de forma geral, e comparar isso com os títulos que Jesus recebe hoje, os cantos, as celebrações, né? Nas romarias, etc. Pra perceber se a liturgia aqui, né? A liturgia que João tá usando ali no Apocalipse, ela é muito distante ou ela se aproxima em alguma coisa do que a gente usa hoje nas nossas comunidades, né? Esse é um recurso importante também, um grande instrumental aí, né? Depois, o que a gente fez na aula passada, né? O exercício que a gente fez de saborear as imagens, as comparações, as metáforas, né? E perceber como que João faz isso também, né? Essas quatro aulas, a gente tá fazendo isso, né? Hoje é a terceira aula, a gente tá justamente fazendo isso, né? Tentando compreender um pouco da cultura dessas comunidades, né? Como que João transforma aquilo que ele quer falar em metáforas, em símbolos, em palavras pra poder devolver isso pras comunidades, né? E qual o sentido dessas imagens, dessas metáforas, simbologias que João utiliza pra falar com as comunidades do Apocalipse, com as sete comunidades, qual o sentido disso pra nossa vida hoje, né? Dessas imagens pra nossa vida hoje. Por exemplo, a gente já sabe que a besta simboliza ali de forma geral o Império Romano, né? Agora, e hoje? A besta simboliza quem? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Cada um de nós tem que se fazer e dar sentido a isso, né? Bom, além disso, né? É claro que tem um mérito aí também, né? E tem as promessas que Deus faz através de Jesus e João, portanto, às comunidades, né? Quem é o vencedor, né? Quem vence essa luta narrada aí no Apocalipse, né? Qual a promessa que cada carta oferece a cada comunidade? como a promessa ajuda a aguentar cada comunidade a aguentar essa perseguição? E hoje, né? Quais as promessas de Deus pro caminhar do nosso povo? Então, isso é muito importante também a gente se questionar. Por quê, gente? Porque se for só desgraceira aí não compensa mais ser cristão, né? Percebe? Então, tem que ter aqui alguma coisa que dá um ânimo, dá uma alegria, né? Dá uma coisa pra gente enfrentar aí, né? E qual é essa coisa, né? É que se nós vencermos, se nós formos fiéis a Cristo e é assim que a gente vai acabar nossa aula de hoje, né? Se nós formos fiéis a Jesus Cristo, aos seus mandamentos e a tua palavra, a gente recebe as promessas de Deus. A gente é recompensado. Se a gente perde isso de vista, perceba, isso é muito profundo, né? A gente podia ficar discutindo a que hora sobre isso, né? Sobretudo hoje, né? Um mundo com tantas possibilidades, né? E a gente fica, entenda bem o que eu tô falando, fica perdendo tempo com essas coisas, né? Estudar teologia, ir na igreja, rezar, né? Porque grande parte do mundo, de forma geral, já não se preocupa mais com isso, né? E aí, qual o sentido da gente fazer isso, né? Hoje? Ora, o sentido porque a gente acredita numa revelação divina, né? Que é a Bíblia, a tradição da igreja, né? O magistério da igreja. A gente acredita nisso e a gente acredita que isso nos ajuda a viver melhor e ajudar os outros a viverem melhor até a segunda vinda de Jesus, que é onde o reino de Deus vai se instituir eternamente, pra sempre, que é no juízo final e na ressurreição, né? Se a gente não tiver essa escatologia, né? Que vocês já sabem o que é, né? Se a gente não tiver essa dimensão da espera, aí nada faz sentido, né, gente? Se Jesus não ressuscitou e não vai voltar pra trazer o julgamento final e completar o reino de Deus na terra, nada disso faz sentido, né? Então, vejam, isso tem muito a ver com o conflito Israel-Palestina, né? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Por quê? Porque apesar de toda a tradição, tudo que está escrito na Bíblia, né? Alguns judeus, né, sionistas, afirmam, não aceitam Jesus como profeta, como messias, né? Jesus não é o messias pra eles, é só mais um profeta, aqueles que, assumem como profeta, outros nem isso, né? Eu vi um vídeo de uma entrevista, pessoas saíram entrevistando as pessoas em Israel e que elas pensavam sobre Jesus, a maioria das pessoas nem tinha ouvido falar de Jesus, pra você ver como que é, né? Outro erro que a gente comete muito é achar que todo mundo que mora em Israel hoje é judeu, também não. E um outro erro que a gente comete muito é achar que todo judeu é sionista, também não. O que é o sionismo, né, gente, de forma geral aqui no judaíno? O sionismo é a promessa de Deus ao povo de Israel da terra prometida e esse povo querer instaurar na terra fisicamente o reino de Deus a partir dessa promessa, né? Ou seja, a promessa de que eles vão chegar a Jerusalém e vão conseguir instaurar o reino de Deus ali e todos os judeus de todos os lugares virão pra cá e dali vai começar é... portanto, a revelação do reino de Deus final, né? A revelação final, né? Isso é o sionismo, né, gente? Agora, tem muitos problemas teológicos nisso, né? O primeiro deles, na Bíblia a gente lê explicitamente, explicitamente, que Deus cancelou a sua aliança com o povo de Israel. O povo de Israel traiu a aliança com Deus e os profetas dizem explicitamente Deus vai ter que fazer uma outra aliança e essa nova aliança será a aliança eterna que nós cristãos acreditamos que é com Jesus Cristo. Então, nós cristãos não podemos achar que nós somos povo de Israel. Nós somos povo de Jesus. A pessoa de Jesus é o que instaura a nova e eterna aliança pra nós. Então, afirmar que você é povo de Israel, você tá dentro de uma visão hoje, né? Tá dentro de uma visão judaica, cacionista do povo de Israel da antiga aliança. Então, você não aceita Jesus Cristo como seu senhor salvador. Essa é uma primeira questão aqui dessa questão de animar animar as comunidades, né? É a pessoa de Jesus e o seu testemunho que vai fazer com que nós nos animemos aí, né? E não uma promessa de uma terra aqui, aqui e agora. Muitos judeus aceitam isso. Falam, olha, a terra prometida agora, né? A Israel definitiva, Jerusalém definitiva, se dá depois da morte, na ressurreição e não aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito importante pra gente entender, né? Essa recompensa escatológica. Por quê? Porque se a gente acha que chegou a terra prometida, então a gente acha que é, né? A gente acha que é merecedor da graça de Deus de instaurar um reino aqui na terra e todo mundo tem que se dobrar a ele. E não é isso que a Bíblia diz, né? Não é isso que a Bíblia diz. Se ela disse alguma vez isso ao povo de Israel é na antiga aliança e não na nova. Então, essa recompensa que nos anima enquanto cristãos é justamente a partir do testemunho de Jesus, do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos onde Jesus em pessoa, as narrativas sobre os atos de Jesus em pessoa nos dão ali o material para poder seguir testemunhando a nossa fé. Bom, então, esses seis instrumentos aqui nos ajudam, portanto, a pensar como ser cristãos hoje, como ser cristãos hoje, compreendendo o que João fez ali com essas comunidades, a gente traz para os dias de hoje. e aí, imitando o exemplo de João ainda, a gente precisa conhecer as nossas comunidades e sugere-se aqui que a gente também escreva cartas nas comunidades, cartas de animação uns para os outros, isso quer dizer incentivos aos outros em comunidade, reforçando ali a nossa potencialidade contra todas as dificuldades. é um pouco disso o sentido do apocalipse para nós hoje. Uma oitava questão, a sétima, portanto, é isso, imitar o exemplo de João, uma oitava questão, um oitavo instrumento que a gente poderia chamar, é, ao investigar a ordem das cartas, a forma que elas são colocadas, isso nos dá uma dimensão de um sentido muito mais profundo. A gente vai ver na aula que vem, na quarta aula, a teologia disso, por exemplo, aqui, já para adiantar algumas coisas, Teatira está no centro, ou Teatira, se você quiser, mas normalmente Teatira está no centro dessas comunidades e ela recebe a carta mais cumprida e seus problemas provavelmente foram os mais comuns. As outras comunidades também sofriam algumas coisas que ela sofria ali, por isso essa escolha de João. As comunidades de Esmirna e Filadélfia estão na mesma posição, porque uma vem antes e outra depois de Teatira. Agora, diferentemente de Teatira, que é mais rica, essas duas comunidades são pobres e fracas, só que, incrivelmente, elas resistem bem às perseguições políticas e religiosas. e, portanto, João não pede que elas duas façam conversões. Fala, olha, vocês estão bem. A gente vai ver um pouco aqui que há um conflito entre os judeus da Antiga Aliança e os judeus da Nova Aliança, mas isso, João, crê que é secundário, porque ele elogia demais essas duas comunidades ali e só dá algumas recomendações para eles. Não se pede conversão. agora, todas as outras comunidades ele pede que se convertam. Ele é duro nessas cartas, principalmente a Éfaso e Laodicea, que são bem ricas comercialmente, tem muito dinheiro, mas essas duas comunidades decaíram. Ah, um erro que se tem geralmente é de confundir as comunidades dessas cidades com o governo das cidades, tá, gente? não é isso. Cuidado, tá? Não há poder físico aqui da cidade, não é ela, não são as comunidades cristãs que mandam as cidades, é o Império Romano. O poder estatal é o Império Romano. Aqui, as comunidades cristãs, elas têm uma economia própria, elas têm uma política própria, elas têm uma forma de vida própria. Percebe? Então, quando fala a primeira e a última são ricas e as outras são pobres, quer dizer que a própria comunidade cristã organiza o seu comércio e ali eles têm dinheiro, eles têm uma condição boa, né, pra poder se efetivar enquanto comunidade apesar do Estado. Tudo bem? Cuidado pra não confundir a comunidade eclesial, a igreja, com a cidade. Então, são as comunidades das sete cidades. Bem, a Pérgamo e Sardes, contudo, né, que vem antes e depois de Tiatira, geograficamente falando, a maioria é boa em Pérgamo e um pequeno resto é infiel. A gente vai ver aqui o que quer dizer essa infidelidade, essa perseguição religiosa que elas sofrem, né, essas comunidades sofrem. A gente vai detalhar isso hoje, algumas perseguições religiosas e políticas. e em Sardes, a maioria da comunidade já se tornou infiel e um pequeno resto é bom. Então, elas são quase contrapostos aqui, segundo João. Beleza? Então, a gente já pode ver bastante disso, né, e trazer pra nossa realidade de hoje, né? A nossa comunidade tem sido fiel à Bíblia, né, ao Evangelho, né, à tradição cristã. A gente precisa pensar isso, né? Se a gente não pensa isso, não adianta nada, né? Bom, vamos ver aqui comunidade por comunidade alguns aspectos religiosos, políticos delas, né? A gente já começou a ver, na aula passada, a gente viu sobretudo aspectos espirituais. Hoje a gente vai ver mais político, econômico e religioso. Cuidado, espiritual tem diferença de religioso aqui, né? no sentido de como ela tá organizada, como a comunidade eclesial tá organizada ali, né? Bom, a Éfeso, que a gente ouve falar bastante na Bíblia, é uma importante cidade da Ásia, né? E ela é mais importante, inclusive, que a própria capital, Pérgamo. Ela tem cerca de 600 mil habitantes, olha só, hoje grandes cidades, não tem isso, né? aqui no ABC a gente poderia pegar, as cidades tem pouco mais que isso, né? Então, era bem grande, né? Imagina comparar Éfeso com São Bernardo, São Bernardo acho que tem 800 mil, as outras eu não sei. Então, veja, é uma cidade rica e tem um importante centro religioso, né? muita gente do Império Romano vai pra lá pra fazer excursão religiosa, né? Obviamente pra adorar os deuses do Império Romano, principalmente a Sé. Bom, há uma magia e feitiçaria muito intensas nos cultos aos deuses nessa cidade, né? E, como eu já disse, o Imperador Romano tinha muitos adeptos na cidade de fora que vinham e gravam pra cá pra fazer turismo religioso. Algumas outras características aqui, né? A comunidade cristã foi perdendo, portanto, o seu vigor inicial, segundo João. Ela foi perdendo o brilho e caiu numa rotina que ele critica muito, né? E por que que ele critica e como que ele analisa isso? Olha que importante isso, né? A chave de leitura de João pra dizer, olha, vocês perderam o brilho. é porque elas perderam a caridade e o amor. Olha que importante, né? Isso remete ao ato dos apóstolos, né, gente? O que que identifica as comunidades cristãs no ato dos apóstolos? A caridade e o amor, né? Ali a gente percebe também que as comunidades cristãs tem uma economia, uma política e as instituições próprias ali, né? E nós vimos que o que serve de critério pra ser cristão ou não é o cultivo da caridade e do amor, né? Os apóstolos têm aquela passagem, olha, olha como eles se amam, né? Essa é a distinção. Então, tá uma brigaiada toda ali na comunidade por conta desse período de perseguições, né? E aí, né, João fala literalmente que a comunidade precisa de conversão, né? Senão, ela vai tornar-se palio, ela vai perecer, né? E aí, muitos interesses pessoais e do grupo se sobrepõem ali ao testemunho de fé, né? Ou seja, tem pessoas que até são ativas, como a gente falou, né? As pessoas, é uma comunidade bastante ativa, né? Mas só que muita gente só faz as coisas para cumprir tarefa, faz por fazer. Vocês acham que tem alguma coisa semelhante com as nossas comunidades cristãs de hoje? Especialmente as católicas, né? Que eu conheço mais, posso falar com mais propriedade, as pessoas fazem tudo direitinho, vão na missa todo domingo, participam até das pastorais, do conselho de pastoral, né? Mas se você olha ali, não tem comunidade, cada um o seu, fazendo a sua tarefa e você não percebe ali um amor, uma caridade, que possa falar como isso aqui é uma comunidade importante, né? Porque eles se amam, eles são caridosos, né? Olha que interessante. E aí, João explicita que a caridade vale mais do que a burocracia, do que os planos de atividades pastorais. A comunidade precisa se questionar sempre, a comunidade precisa de uma auto-reflexão. Hoje, grande parte das comunidades católicas que eu conheço, né? E eu conheço algumas, se tem uma pessoa que começa a questionar muito, essa pessoa é excluída da comunidade, excluída simbolicamente, metaforicamente, mas literalmente também, é empurrada para fora e não se sente mais à vontade e vai buscar outra comunidade. E fica pulando de galho em galho porque nenhuma uma comunidade aceita aqueles que questionam nessa perspectiva de um, que João está pedindo para as comunidades, de um auto-questionamento permanente, né? Nós estamos seguindo o caminho certo, nós estamos seguindo o evangelho, nós estamos seguindo os mandamentos de Jesus, né? Bom, João diz literalmente aqui a penalidade, né? Que Deus manda ele dizer, Jesus manda ele dizer, essas comunidades serão cortadas da comunhão. E aí a simbologia usada para isso é do candelabro. O candelabro simboliza, portanto, a comunhão e aí João diz que vai cortar, vai mudar o candelabro de posição, ou seja, romper a comunhão dessas comunidades. Caso elas não se convertam, né? Bom, e aí o candelabro é justamente isso, essa comunhão litúrgica com a igreja, né? A oração, a liturgia não faz sentido algum se não tem o amor e a caridade, né? Isso quer dizer. Então não é só a fé cristã de forma geral, mas é especificamente a liturgia cristã, ela está voltada para que nós tenhamos, nos alimentemos na comunidade eclesial com um amor maior e tenhamos mais caridade e mais amor pelos outros, né? Se isso falta, a liturgia e a comunhão é quebrada, nós não temos sentido em ir à comunidade religiosa, né? Por quê? Porque se não tem amor e caridade não tem mais nada, né? E João sempre fala para as sete igrejas, né? Não basta ter ouvidos, é preciso querer ouvir. Outras vezes ele fala, ele repete a fórmula do evangelho que Jesus usa nos evangelhos, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, é importante isso, né? Porque nada faz sentido, né? Nem a vida espiritual no sentido da liturgia, as coisas que a gente faz e nem a própria comunhão de ir à igreja está quebrada, né? Você está sendo só uma pessoa no meio de um monte de outras pessoas. Não há comunhão. Beleza? Bom, agora, João elogia também. Olha, vocês não são nenhuma criança, né? Vocês não são crianças. vocês têm a capacidade de discernimento. Olha só, vocês relataram aqui que há falsas lideranças entre vocês, né? Dentre eles, há Nicolaitas. Quem são os Nicolaitas? É uma seita gnóstica, né? No meio dos cristãos e que se afirma como cristã, né? Um outro grupo que delata para João e ele comenta, né? São os docetistas, né? Quem são os docentistas? Outra seita ali também. Os docentistas, eles acreditam ali, inclusive, em mais de um Deus, né? Não, desculpa. Os docentistas negam a encarnação de Jesus. Negam a encarnação de Jesus. Depois, outra seita que acredita em mais de um Deus. Então, João está falando, olha, vocês não são bestas. Vocês estão identificando entre vocês que há falsas lideranças e assumem o nome da comunidade cristã para falar em nome de vocês, né? Agora, a verdade só é possível encontrar através desse conhecimento que vocês possuem. Então, vejam, vocês têm que delatar, não só delatar, como criticar abertamente esses grupos e essas falsas lideranças, porque elas estão correndo as comunidades pelo meio, né? Bom, aqui tem um pouco mais das comunidades docentistas aqui, se você quiser. Além de não acreditar na encarnação de Jesus, eles acreditavam que Jesus era um espírito, né? E o corpo de Jesus sempre foi espiritual e nunca haveria sido carnal. Inclusive, a própria crucificação de Jesus seria só uma metáfora. Jesus estava ali meio que simulando uma crucificação para que as pessoas pudessem entender. Então, bem estranho isso, né? Os gritos de Jesus teriam sido gritos não de dor, né? Olha só que interessante. Mas, totalmente descabido, né? Totalmente fora do que hoje a gente sabe e acredita ser o cristianismo, que é a encarnação verdadeira de Jesus. Jesus 100% homem, 100% carne, 100% ser humano e 100% espiritual ao mesmo tempo, né? Então, sim, Jesus sentia dor, né? Suava sangue, sofria, né? Bom, muitos cristãos seguiam essas seitas, né? E aqui estavam justamente uma questão que João estava combatendo muito nessas cartas. Quem vive ameaçado de morte pelo fato de ter fé em Jesus deve poder ter a certeza de que não será abandonado na hora em que, por amor a Jesus, enfrentar a morte. João, a todo momento, incentiva o martírio. Morrer pela fé, né? Morrer pela fé, sem deixar de professá-la. É preciso professar a fé em Jesus até o final e serão recompensados, né? E isso por quê? Porque nós temos a certeza que Jesus venceu a morte e falou que nós também poderíamos vencê-la em seu nome, né? Então, João incentiva o martírio a todo momento para todas as comunidades, né? E o número de mártires era muito grande. Muito grande o número de pessoas que morriam pela sua fé. Todos os apóstolos morreram. Bom, hoje, né? Hoje, o que a gente pode pensar sobre tudo isso? É justamente o quanto a nossa evangelização está de fato comprometida com o próximo, o amor ao próximo na caridade, o amor caridoso ele é ajuda àqueles que mais precisam, né? E é impressionante, gente, como que isso perpassa gerações, né? Desde o judaísmo antigo, né? O começo do monoteísmo lá com Abraão, o primeiro semita, né? Monoteísta, né? Que acredita, afirma um Deus só. E toda a tradição judaica, ela pega algo que já existia há milhares de anos antes. Se a gente for no livro de Osíris ou no livro dos mortos, que são muito mais antigos que o próprio Abraão, a gente percebe ali que já tem aquilo que o critério da fé é fazer bem pelo pobre, ajudar a viúva e daí por diante, né? As críticas a esmanjar a riqueza e tudo isso, né? Então, essa tradição ela se mantém até aqui, né? E hoje, nossas comunidades como estão, né? Ela pede mais dízimo ou faz mais caridade, né? A gente precisa analisar essas coisas, né? Uma coisa que eu acho que quebra muito justamente, a comunhão da comunidade é a figura do dízimo, né? Que a gente não encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento, portanto, cristianismo primitivo não tem dízimo, né? Se você pertence à comunidade, tudo que é seu é da comunidade. Obviamente, tudo que é da comunidade é seu. E o critério é que cada um dá segundo a sua possibilidade e recebe segundo a sua necessidade. Desculpa aí. Bom, e aí, portanto, né? O que eu acho do dízimo, por que ele quebra a comunhão, né? Porque as pessoas geralmente doam dinheiro para a igreja e ficam de consciência tranquila, né? E vão na missa e acham que vão ser salvos por isso, né? Ora, por que não? Por que não a gente, em vez de dar o dízimo, a gente fazer o que fazia antes, que é fazer as festas de arrecadação na igreja, onde toda a comunidade se une, trabalha para arrecadar dinheiro para a igreja, né? Para manter a igreja e aí precisa do trabalho comunitário de fato em prol da igreja, né? O dízimo impede tudo isso, né? Ele torna tudo isso secundário, né? Porque o dízimo passa a ser a primeira fonte de sustentação da igreja. E aí é muito fácil, né, gente? Eu dar dinheiro e ir na missa, né? Igual a Idade Média, né? Não é isso, né? O Conselho Vaticano II, ele cobra novamente essa comunhão como nas comunidades primitivas e como a gente está vendo aqui no Apocalipse, né? A ponto de ser capaz de se martirizar pela... Isso é ser cristão, né? Segundo João aqui, no Apocalipse. Bom, Esmirna, vamos falar um pouco de Esmirna, que também era uma cidade comercial, né? muito forte, porque tinha um porto, né? E esse porto ficava pertinho de Éfeso, 50 quilômetros apenas, né? E a principal divindade cultuada em Esmirna era a deusa Sibéria, que era a padroeira da cidade. Então, ela era conhecida como cidade fiel ao império e as comunidades cristãs eram totalmente fracas, perseguidas e pobres. eram comunidades que tinham menos defeitos, segundo João, porque enfrentavam muita tribulação, muita perseguição e respondiam ali à mesma medida, né? E a carta a essa comunidade mostra que a comunidade está dando testemunho de Jesus, forte, vencedor, né? É... da morte. Então, vejam, uma comunidade pobre que sofre muita perseguição, mas João diz, olha, vocês estão dando testemunho legal. Agora, as duas comunidades que nós vimos anteriores são ricas e João faz um monte de recomendações, né? E essas comunidades estão se desviando do caminho. E João fala que necessitam conversão, né? Portanto, né? As comunidades, de forma geral, elas sentem, elas sentem justamente essa mão de Jesus, né? Através de João, através das suas cartas. E a comunidade precisa mostrar que acredita no Cristo ressuscitado. E é um contrassenso acreditar nele e ser medrosa e se refugiar ali das perseguições, né? Tem que enfrentar de frente as perseguições. Agora, cometendo a violência, Lutando, né? Contra a perseguição do Império Romano violentamente, de forma alguma, o testemunho do Evangelho corajoso é pacífico, pacificamente, ser ativo contra essas perseguições políticas e também as religiosas. Bom, há uma promessa aqui que João profetiza, né? De coroa de vida para aqueles que forem fiéis na tribulação, né? E essa tribulação durará apenas dez dias, quer dizer, por pouquíssimo tempo. é como que João esteja falando ali, olha, vai acabar logo, né? É um número contável aí de dias para essa tribulação acabar, né? E João já começa aqui, ainda que de forma indireta, nessa parte do livro, a profetizar o fim do Império Romano, né? que a gente vai ver até o final do Apocalipse o que acontece. O Império Romano acaba enquanto o Apocalipse está sendo escrito. Olha só que interessante, né? Respondendo ali a profecia de João. João leu corretamente o sinal dos tempos. É isso que torna mais efetivo ainda o Apocalipse e a gente pode usá-lo melhor ainda para os dias de hoje. Bom, e aí João vai profetizar. Agora, olha só, tem um problema aqui, né? Essa primeira morte que dura dez dias, ela vai atingir a todo mundo, né? Agora, ela vai se estender aí até o fim da vida. E a segunda morte, ela vai acontecer justamente no juízo final, quando Deus vai eliminar todo mundo, destruir a própria morte para sempre, né? Então, lembra os elementos escatológicos aqui e vem logo depois. Então, quer dizer, nós estamos morrendo, estamos morrendo pela fé? Sim, mas nós teremos ainda uma segunda morte, que é justamente a ressurreição, a morte para essa vida definitiva e a ressurreição para a vida eterna. Então, isso tem que nos animar. Bom, atualizando para os dias de hoje, né? Como que os cristãos descomprometidos, né? condenam e criticam as pessoas comprometidas, né? Estejam vivendo realmente o evangelho, né? A gente consegue perceber isso facilmente. Aquelas pessoas que mais testemunham o evangelho, hoje, aquelas mais caridosas, mais amorosas, sofrem. E sofrem perseguição dentro da própria comunidade cristã, católica, que eu estou dizendo, mas dentro da própria comunidade cristã, né? E aí tem uma... Quem que persegue esses que são os mais caridosos, mais amorosos? Aqueles que necessariamente falam de uma religião mais espiritual, né? Como os fariseus faziam na época de Jesus, né? Os grandes perseguidores, né? Da religião cristã, né? E do profetismo e do... do testemunho vivo da espiritualidade cristã não são aqueles de fora, né? Que são os mais perigosos, João está dizendo. Ele vai dizer, olha, aqueles de dentro, né? E que apelam para uma fé mais espiritual e menos engajada, menos caridosa, menos amorosa, são os piores ali, né? E aí depois ele vai começar a dar exemplos ali disso dentro das comunidades cristãs ali. A gente vai chegar lá. Bom, então esses são inimigos dentro da própria comunidade, né? E acham que os aspectos políticos, econômicos, sociais da vida não podem ser envolvidos com a religião. Isso detona qualquer comunidade, né? Porque, ora, como que eu posso me sentar do lado de uma pessoa para comungar o corpo de Cristo, que é a comunhão completa com a igreja, e não saber se quer o nome dessa pessoa, não saber se ela está passando alguma necessidade grave. Isso é repudiável aqui na visão do cristianismo, né, gente? Todo o cristianismo, o Novo Testamento todo vai repudiar isso. A comunhão, os próprios sentidos de comunidade, me obriga a estar integrado de tal forma que ninguém passe necessidade e que as pessoas se conheçam e tenham uma vida em comum, né? Senão, não tem sentido falar de comunidade. E a vida em comum implica aspectos políticos, sociais e econômicos. Então, falar só culturalmente de uma espiritualidade que é desengajada dos problemas econômicos, sociais e políticos é não ser cristão. Aqui é isso. Essas pessoas são os piores inimigos da fé, vai dizer junto. Bom, falando um pouquinho de Pérgamo aqui, é uma cidade, é uma das mais antigas, né, porque foi construída na montanha, numa região montanhesa da Acrópole, né? A Acrópole era o lugar dedicado ao deus Zeus, na Grécia Antiga, né? Então, é... Percebam, né? Zeus é o principal panteão, é o principal deus do panteão grego, né? Então, vejam que ali já tem uma dificuldade espiritual muito grande ali pra pregar o evangelho, né? É... Apesar disso, ela é um centro de arte e cultura, portanto, o aspecto cultural é bem rico na cidade e a comunidade cristã se aproveita disso, com certeza. E também, né, essa cidade tem uma indústria famosa pela manufatura do couro de carneiros e preparo para escrita, que são os pergaminhos, né? O imperador Augusto, né, mandou construir um templo dedicado a deusa Roma e ao próprio imperador. Então, já não chega a adoração a Zeus, que é muito forte na cidade, obviamente, ainda foi construído um templo a deusa Roma e ao próprio imperador César. Tudo bem? Então, né, a dificuldade espiritual religiosa de pregar o evangelho está muito forte. Além disso, nos tribunais, nos jogos, nos banquetes, se usava uma pedrinha. a gente vai ver o significado dessa pedrinha qual fala o apocalipse. A gente lê lá e não entende nada, né? Pedrinha branca como sinal de inocência, de convite ou de prêmio. Isso está narrado em Apocalipse 2, 17. E aí, ninguém sabe quem fundou essa comunidade, né? Por quê? Porque a comunhão é tão grande que não tem uma hierarquização clara, né? E aqui a gente está falando da comunidade religiosa, né? que utiliza essa pedrinha branca também, né? Bom, outra coisa que João fala na carta a essa comunidade é a espada afiada de dois gumes, né? Que a gente já viu na aula passada, né? Que é algo totalmente importante, né? Que é a palavra de Deus, né? Ela corta, mas ela também ampara, ela também dá um sentido à nossa vida, ela também nos dá amparo, nos acorda, então ela é ao mesmo tempo cortante, né? Ela é uma, é um aviso, né? E aí, João está se baseando em Isaías e Oséias, né? Para dizer isso, a palavra de Deus corta, corta na carne, né? Por quê? Porque aquele que não se converte realmente naquilo que é, né? Na carne, que é vazar, que é a completude do ser humano, né? Envolvendo aqui corpo, alma e espírito. Toda vez que você vê na tradição semita escrito carne, é corpo, alma e espírito, né? Aquilo de tudo, né? A não ser quando faz a distinção, né? Carne e espírito, né? Como Paulo de Tarso fala, né? Então, você vê só carne ali, você tem que se converter à própria carne, né? Então, quer dizer, você tem que se converter totalmente, na conversão sincera e total, integral. Bueno, vamos falar um pouquinho dessa ideologia do culto ao imperador e ela é muito importante aqui pra nós pra entender até a própria simbologia do Satanás, né? A Césarolatria, ou adoração a César, que é o imperador, né? É indicado a adoração ao trono de Satanás. João usa essa palavra, né? Ou ainda, adoração ao Balaão, que é um personagem que aparece lá no livro dos números e João traz isso aqui pra simbolizar o poder de César aí, né? E esse Balaão era um adivinho, né? Era um cara que tinha certo poder, mas levou o povo de Deus à prostituição, né? E toda a prostituição aqui, toda vez que usar a prostituição no Apocalipse é nesse sentido. Ela tem dois sentidos. Primeiro, moral, que é relaxar na conduta e depois religioso, que é a consequência disso pra comunidade, né? Que é a traição a Deus, a traição feita à aliança com Deus, né? Então, a idolatria é o pior mal de todas as sete comunidades. Por quê? Porque o Império Romano quer que todos os cristãos e cristãs, obviamente, neguem a própria fé em Jesus Cristo e afirmem a fé no Imperador Romano como seu único Deus, né? Como Deus maior, pelo menos, se for politeísta ali, né? E os cristãos morrem porque não aceitam isso. Essa é a principal causa da morte de grande parte dos cristãos, não negar a sua própria fé. E João vai falar bastante disso, né? Então, a comunidade sentia a propaganda do Império em todo lugar, né? E fica vulnerável a ela, né? Grande parte da perseguição religiosa é justamente essa e a comunidade fica totalmente vulnerável a essa propaganda, né? E aí o João fala que ela se infiltra nos costumes do povo. César Loura Trio. Bom, além disso, havia ainda, né? Em diversos deuses, né? O culto de diversos deuses, mas principalmente o Imperador, a emulação da carne aos ídolos, né? E aí, um exemplo aqui, que a gente tem todo um cuidado aqui de não poder consumir a carne utilizada em rituais a esses deuses, né? Outros deuses, outras divindades, né? Ainda hoje isso nos persegue aqui. É uma tradição verbal, quase, né? Não tem nada escrito sobre isso hoje, né? Ah, vocês não podem comer carne de espaço, por exemplo. Mas a gente pensa assim, né? Por quê? Porque isso veio se passando, né? Agora, naquele tempo, a carne é oferecida, parte da carne oferecida nos cultos a esses deuses, principalmente o Imperador, era vendida nos açougues, né? Então, as pessoas compravam, né? Aquela era a carne que tinha para comer, né? Então, os cristãos comiam ela, né? E isso era um problema, começou a ser um problema para algumas comunidades, né? Bom, essa perseguição que era intensa, né? E não apoiava o regime imperial, justamente porque ele se impunha como regime sagrado, né? A adoração imperador, né? é uma grande briga nas comunidades, né? E algumas comunidades se deixam seduzir por doutrinas totalmente fora daquilo que o cristianismo pregava. Então, surgem aí os gnósticos que pregam uma outra forma de cristianismo, né? Que não tem mais nada a ver com a Bíblia, com a tradição apostólica, não tem mais nada a ver com o cristianismo primitivo que a gente chama, né? E aí, não vai dar tempo pra gente falar muito aqui desses gnósticos, mas depois você procura gnosticismo, você vai ter ali uma série de crenças que distoam totalmente da Bíblia, né? São outras coisas, né? Isso, inclusive, é um grande motivo ali nas cruzadas, depois, a igreja da cristandade medieval vai perseguir essas seitas, né? Coisa que os cristãos também não fariam, mas enfim. Bom, se a comunidade se converte, né? a palavra de Jesus ao cristianismo, ela vai receber o maná, o alimento vivo que é a palavra de Deus e ela vai receber como prêmio uma pedrinha branca. Olha só que interessante nessas sete comunidades, né? Que é sinal da vitória. é interessante aqui que pode parecer um nada hoje, né, gente? Ah, uma pedrinha branca e tal, mas tinha toda uma simbologia ali importantíssima, né? Era como se fosse um troféu, né? Da vitória daquela comunidade em relação a todo assédio político e religioso que elas estavam sofrendo, né? E essa pedrinha branca ela circulava na comunidade e ela identificava justamente aquela comunidade. Todo mundo se via falando, olha, nós somos vitoriosos, nós temos a pedrinha, né? Ela ajudava a criar uma identidade da comunidade e fazia essa comum unidade, todo mundo comum. Nós temos a pedrinha, né? Então, era muito importante, né? E essa comunidade, portanto, que se converte, ela se alimenta da palavra e não da carne utilizada no ritual do imperador. Isso era uma coisa que ajudava a combater esse costume. Bom, Tiatira é uma cidade pequena sem nenhuma importância administrativa, né? Mas um centro industrial e comercial. E seu principal produto eram os tecidos e a principal divindade dessa cidade era Apolo, o deus Sol, o grande deus no humano, né? E a própria figura de Apolo já é a usurpação de outros costumes de outros povos, né? Do deus Sol. Tudo bem? Bom, existiam muitas corporações de tecelões, tintureiros, alfaiates, isso ajudou muito a comunidade cristã que também começou a trabalhar com isso para poder se manter. E ela se aprofundou na fé, na dedicação, no amor e na perseverança. Então, essas são algumas das principais características de Tiatira. Bom, agora, João dá uma série de preceitos a essa comunidade, né? E ele fala literalmente que essa comunidade se prostituiu e cometeu adultério. que prostituição é essa, né? É a participação do culto dos ídolos, né? Muitos cristãos estavam comungando ali da fé cristã, mas ao mesmo tempo estavam cultuando outros ídolos, outros deuses, né? E por isso cometiam adultério em relação à igreja, né? No sentido de serem casados com a igreja, mas ao mesmo tempo estarem cultuando aí outros deuses, né? Isso era considerado adultério também na lei moiséica. Olha só que interessante, né? Era mais uma coisa, além de não adorar a Deus sobre todas as coisas, que é o próximo com a ti mesmo, ainda cometem adultério, né? E se prostitui, né? Então, essa prostituição João usa muitas vezes também para falar de outras comunidades. Bom, tem um problema específico que João cita aqui que é muito interessante a gente perceber, que é a Jezabel. Olha só, esse nome Jezabel, ainda que seja um nome dado de fato a alguma mulher que existiu nessa comunidade, ele remete ao Antigo Testamento, né? Depois, se você quiser você procurar, no Antigo Testamento também tem uma Jezabel, né? E essa Jezabel era uma mulher que fazia com que a comunidade adorasse outros deuses, né? Ela era uma rainha, né? Que fazia com que a comunidade adorasse outros deuses e perseguia os judeus, o povo de Israel. Bom, a comunidade tinha muita tensão ali, estava numa fase muito difícil como todas as outras, no que diz respeito a afirmar sua fé, né? E ela dirigia uma comunidade, um grupo dentro da comunidade, né? E era uma liderança, então, de dentro que fazia com que a comunidade apodrecesse, vai dizer João, né? E aí, ele diz assim, parei com que seus filhos morram para que as igrejas saibam que sou eu que sou dos rins e o coração. Ele está falando por Jesus aqui, obviamente, né? Então, ele está mandando uma mensagem direta a Jezabel, né? Então, João combate aqui uma mensagem a essa comunidade que pode servir para todas as outras, como a gente já falou, e não só para sete, inclusive, né? É uma mensagem direta a todas as pessoas que corroem por dentro a comunidade. João dá uma mensagem muito clara disso, que elas são os piores inimigos das comunidades cristãs, né? E aí, tem uma frase ali, que cita as profundezas de Satanás. Logo em seguida, ele vai falar que ela vai perecer nas profundezas de Satanás, né? E aqui, justamente, no significado aqui dentro desse contexto, é alguém que tem uma proposta que desvia a comunidade do bom caminho, aquele que é um mal intenso para a comunidade ali, a desvia do bom caminho, portanto. Jezebel, ela representa, portanto, essas comunidades que não tinham aceito as normas do concílio de Jerusalém, vai dizer os teólogos, né? Então, o que que é as normas do concílio de Jerusalém? pregar a palavra, o evangelho, né? Para todas as pessoas, e não só para os judeus. Essa é a principal mensagem do concílio de Jerusalém. Tem uma coisa importante aqui, gente? que a gente pode atualizar para hoje, né? Muita gente hoje fala, né? Ah, não vamos respeitar o concílio Vaticano II, né? Olha lá, já temos isso na história, né? Algumas vezes, inclusive, essa não é a única, mas inclusive narrado na Bíblia aqui, nós encontramos algumas comunidades que se advogam o direito de não seguir um concílio que é comunitário, que é das comunidades cristãs, é um consenso entre as comunidades cristãs e passa a ser o cristianismo, né? Passa a ser uma verdade para todo o cristianismo. Então, o que que João está falando para essas comunidades que não querem seguir o concílio, né? Está amaldiçoando-as com toda a força, né? Radicalmente aí, a ponto de que essas pessoas vão perecer nas profundezas de satanás, né? Olha só que interessante. Isso a gente pode atualizar para hoje, né? Por quê? Porque são aquelas pessoas que causam um mal pior para a comunidade, que é causar uma cisão na comunidade, de forma que não dá para voltar. Ora, ou você, essas comunidades hoje, né? Elas dizem, ou você aceita o concílio de Trento como concílio válido, ou você não é cristão. Olha só, uma cisão radical, né? Então, o que que João está nos dizendo? O que a gente pode interpretar para hoje trazendo o João aqui? Exatamente isso, né? Esses estão servindo aí profundamente ao satanás. Não daria para ser mais leve com essas comunidades. Bom, a comunidade de Sardes aqui, né? Ela também é um importante centro da antiguidade, né? Provavelmente ali surgem as primeiras moedas sendo mandadas cunhar pelo rei Cresmo no século 6 antes de Cristo. A cidade foi invadida e conquistada várias vezes, né? Justamente porque ela era produtora de lã e desenvolveu uma grande indústria têxtil. Ela era muito importante nesse momento para todo mundo, né? Adotou um culto imperial, né? Dedicado ao imperador e era uma comunidade que vivia de saudade, né? Só olhava para trás. Então, eram poucos aspectos culturais ali, né? E aí, João recomenda o quê? Olha, é preciso voltar às fontes, né? E cada comunidade deve se lembrar do início da sua caminhada, né? E aí, ele vai ressaltar o problema de Sardes, né? Que pode resolver com isso, voltando às fontes, né? Qual é o problema de Sardes? É justamente da maior importância às aparências, né? Mas, com isso, pensa que está vivo e está morto, né? Eu lembro de uma palavra que Jesus utiliza para falar dos fariseus que é vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora mas por dentro guardam toda uma podridão. É isso que o João está fazendo aqui, né? Olha só, viver da aparência, né? Parecer, acreditar em Jesus, querer exteriorizar isso, mas por dentro vocês estão mortos, né? Vocês estão mortos. É preciso conversão, né? Então, esse pequeno grupo aí que se permanece fiel, vocês têm a responsabilidade também de denunciar e de enfrentar esse grupo maior aí que é nós podíamos usar a palavra hipócrita que João não utiliza isso, mas Jesus utiliza muitas vezes. Nós podíamos utilizar essa palavra, né? A raiz da palavra hipócrita vem de Hipócrates, né? E é justamente aquele que afirma algo, mas faz outra coisa, né? Então, eu afirmo acreditar em Jesus, na verdade de Jesus, mas minha vida cotidiana não tem nada a ver com isso que eu afirmo, né? Então, comunidade Sardes tem esses grandes problemas aí e é isso que João recomenda, né? Volte ao início, né? Volte lá ao ato dos apóstolos, aos evangelhos, né? Volte ao início da comunidade Sardes também e lembrem-se porque vocês fundaram essa comunidade, né? Isso vai ajudar na caminhada. Bom, a comunidade de Filadélfia é muito importante essa comunidade porque a própria cidade tem a ver com amor aos irmãos, olha só. E aí, já que o critério é o amor na caridade, que é o amor aos irmãos, isso é muito simbólico, né? Muito importante, né? E João não deixa essa simbologia passar, né? O problema maior aqui é justamente que as pessoas têm a fé no mesmo Jesus, mas são de outra igreja ou comunidade. Olha só. Então, começa a surgir dentro da Filadélfia diversas comunidades que acreditam em coisas diferentes. Então, todos se afirmam cristãos, mas começam a dizer coisas diferentes. Um pouco por causa da influência que eu falei anteriormente de outras formas de afirmações de cristianismos que não têm ainda previsto na história do cristianismo, né? Não faz... Não está dentro da comunhão com nada que tem na Bíblia nem na tradição verbal do cristianismo até agora, né? Então, isso é uma confusão muito grande, né? Porque o cara fala que Jesus não ressuscitou, mas ele é cristão, gera um nó aqui. Grande problema. Então, essa cidade, ela é uma pequena cidade fundada ali no Átalo, Átalo Filadélfia, o nome do cara, né? Rei de Pérdamo, por volta de 140 antes de Cristo, né? Então, uma cidade nova relativamente aqui, né? Que é um importante centro agrícola, né? Então, imagina o grande fazendão ali que fornece o produto agrícola para as outras cidades. Não tinha nenhuma importância militar ou administrativa, né? E havia muitos tempos voltado ao culto imperial. As populações agrícolas, elas fazem muitos tempos de adoração aos deuses, né? Isso é uma característica muito forte, porque são as comunidades que vão se tornando sedentárias, né? Que eram nômades e vão se tornando sedentárias. Ao contrário das comunidades caçadoras e não fazem muitos tempos, né? Não se importa muito com isso e adoram mais abertamente. Bom, dentre essas comunidades se diziam cristãs, tinha uma delas que, inclusive, era muito influenciada pelo culto ao deus Jano. Olha só. Deus Jano é essa representação dele aí, ó. que é um deus de duas faces, né? Protetor das portas da cidade. Então, as pessoas imiscuiam, né? Aí misturavam a sua fé em Jesus Cristo, mas também ao deus Jano, né? Esse era um dos grandes problemas. Era esse deus que decidia se o ano seria de paz ou de guerra, né? É uma comunidade fraca e sem força, né? E, portanto, esse grande problema aí de vários cristianismos diferentes começarem a surgir nela. João não aponta uma solução para isso, além daquilo que ele já falou para as outras comunidades. Voltar às origens, lembrar o porquê que vocês, de fato, se tornaram cristãos e morrer por aquilo que acreditam. Bom, a outra comunidade, né? Eu acho que é a última aqui. Ah, não. É a penúltima, se não me engano. Ela é pobre e indigente. Mas, essas duas que são pobres aqui junto àquela outra que eu falei, elas são as três que não têm problema, segundo João. Fala, olha, os problemas de vocês são problemas da fé, né? E aí vem aquele problema que eu falei, o principal deles, além desses novos cristianismos que vão surgindo, é o conflito entre judeus e cristãos. Especificamente entre fariseus e cristãos. Ambos pretendiam ser herdeiros da herança vinda de Abraão. E aí já começam a conflitar, afirmar um mais que o outro e daí por diante. Então, o João fala, olha, dentro do quadro geral das comunidades aí, vocês não têm muito problema, não. Vocês têm que resolver isso dialogando, né? Vocês vão dialogar, voltar às origens e lembrar o porquê vocês fundaram essas comunidades e qual é a fé de vocês. Não tem outra saída para isso. Porque é um pouco um problema que a gente tem hoje também, né, gente? Por isso a teologia serve bastante, né? Tem cristianismo para tudo quanto é gosto. Não sei se eu já falei aqui, mas tem um estudo recente que mostra que no Brasil tem registrado mais de 25 mil igrejas cristãs. Isso quer dizer 25 mil credos cristãos diferentes. Então, igreja católica, igreja renascer, igreja não sei o que, igreja... 25 mil. Então, imagina o que é isso, né? Tem Jesus aí para todos os gostos, né? Então, o que que João está nos falando aqui, né? Volta lá ao início, né? Leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia o Ato dos Apóstolos, né? Leia as cartas do Novo Testamento. O que que é o cristianismo ali? A sua comunidade se parece com aquilo? Se não se parecer, né? Quanto mais se distanciar do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, mais distante do cristianismo está. Simples, né? O fator é muito simples, né? E qual o critério aqui para a leitura? Qual é a chave de leitura que eu olho para isso? É a caridade, o amor. Essa é a chave que eu devo... Não é não? É nesse sentido, portanto, né? Que João vai falar também sinagoga de Satanás, olha só, em Esmirna, né? É uma expressão que designava simplesmente o grupo adversário, que seguia outro rumo, que se endia, né? Aquilo que eu falei, né? Os cristãos crentes, diversas crenças, né? E cristãos católicos aqui, enquanto universais, né? E aqui começa a surgir a palavra católica, né? Cristãos que querem pregar para todo mundo e não só para os judeus, não só para um grupo específico, que não são cristãos que acreditam em outros deuses, enfim. Cristão que querem pregar a boa nova do evangelho e a tradição apostólica do Novo Testamento para toda a humanidade. Esses são os católicos, né? Os universais, portanto. Lembra do Conselho de Jerusalém, né? O grande problema é pregamos para todo mundo, ou seja, seremos universais ou pregamos só para os judeus. Então, isso perpassa todo o Apocalipse aí. Justamente porque todas as comunidades estão sendo sediadas a seguirem outra fé, outras religiões, adorar outros deuses, inclusive e, sobretudo, o Imperador. Bom, a proposta de João, portanto, é levar as comunidades a viver de um modo que os outros olhem e dizem, nossa, como Deus ama. João repete isso aqui no capítulo 3, versículo 10. Ele repete que o critério é esse. As pessoas têm que olhar para as comunidades cristãs e dizer, nossa, como eles se amam e como Deus os ama. Esse é o critério. Porque daí fica fácil, né, gente? Quem não quer participar de uma comunidade que se ama e que sente o amor de Deus? Né? E que concretamente vê que o amor de Deus está ali, né? E a misericórdia e a bondade de Deus não pode ser só um motivo para eu abandonar a serialidade do meu compromisso e começar a relaxar. Então, eu devo me comprometer com essa comunhão com a comunidade e com a caridade. Bueno. Comunidade de Laodiceia, agora sim, né? Importante cidade da Frígia, fundada em 250 a.C. por Antíoco, que era o rei da Antioquia. Ela vivia da indústria de um tecido especial que era lã preta, muito raro e muito caro, portanto. E isso ajudava que ela fosse um grande centro medicinal, porque ela tinha bastante dinheiro para investir na medicina, né? E devido também às águas termais de origem bucânica. Usavam-se muito essas águas para diversas coisas dentre elas. Produziam, olha só onde surgiu isso, a pomada para os olhos chamada colírio, de onde vem o colírio de hoje, né? Então, olha só, fundado lá na Laodiceia, né? Por essa... nesse contexto aqui, usando águas termais, olha só. Muitas pessoas ricas vinham se tratar de todo lugar, né? e diversas doenças nessa cidade, e essa cidade foi ampliando-se economicamente e por isso se tornou um grande centro bancário e com uma moeda muito forte. E era uma cidade que era considerada mais rica que as outras, superior às outras por causa disso. Agora, o que João falava à comunidade cristã dessa cidade? Olha só. Em vez de ricos, vocês são miseráveis e pobres. E por que ele falava isso? Olha só. Ele queria que a comunidade se revestisse de vestes brancas, né? O que é isso? Se convertesse. Por quê? Começou aí nessa vibe aí da riqueza, da grande moeda, da medicina, e está esquecendo de Deus, né? Vista uma veste branca, quer dizer, se converta, se limpe disso e volte ao essencial, né? Adquira o discernimento religioso e espiritual para poder viver melhor e discernir. Jesus não quer uma comunidade indecisa, prefere o pecador ou o santo, né? Não quer ninguém morno, né? Isso é evangélico. São comunidades que se acomodam e relaxam, portanto, né? E não mais se inquietam com o reino. Olha só, João que é inquietude com o reino, né? Comunidade cristã tem que ser inquieta, tem que se martirizar, tem que ir para o arrebento, né? Enfrentar, resistir às opressões, resistir às perseguições políticas e religiosas. São comunidades que cumprem as regras, rituais, mas não são vivas. Olha só. Também critica isso nessa comunidade, assim como aquela outra, né? Comunidade rica também, né? Que parecem vivas, mas são mortas, né? Então, vejam. Tem uma outra coisa que João fala também no Apocalipse, eu não coloquei aqui, que essas comunidades precisam gerar profetas. Justamente por elas serem ricas, elas têm que gerar profetas, não menos. E quem são os profetas? Aqueles que denunciam e ajudam a comunidade a denunciar seus próprios problemas e a pensar soluções para sair deles. porque elas têm condições disso, enquanto as outras mais pobres economicamente não conseguem gerar isso. Bom, resumo, portanto, das sete comunidades aqui, eu coloquei para vocês, olha só. De Éfeso, né? Com muito trabalho apostólico e muita agitação, mas falta o principal que é o amor a Deus e aos irmãos. Lembrar que Éfeso é rica também. Há muitas comunidades desanimadas por causa das contestações internas e externas, são por isso medrosas e paralisadas. É o caso de Esmirna e é isso que João fala para eles. Contudo, há comunidades que conservam a fé, procuram observar o Evangelho, mas admitem doutrinas e experiências antievangélicas. No caso de Pérgamo. Há comunidades que conservam a fé, procuram observar o Evangelho, mas admitem, ao mesmo tempo, falsos profetas dentro da igreja, impedindo a unidade eclesial. Te atira. Quando eu falei da Jezebel, ele está fazendo essa crítica à comunidade cristã de Te atira, que não faz nada contra a Jezebel. Então, eles estão aceitando a falsa. Como se ele dissesse, vocês estão me reclamando dela. Não é porque vocês não fizeram alguma coisa para acabar com ela ainda, para acabar com ela enquanto profeta, não matá-la, obviamente, mas para que ela perca esse status de profeta dentro da comunidade. Vocês que têm que decidir isso, não sou eu. Então, a culpa é de vocês. Vamos lá. Não podem admitir falsos profetas e legitimá-los dentro da comunidade. há comunidades que possuem muita vitalidade externa, mas que são mortas, aquilo de viver nas aparências, são incoerentes e mostram o que não são. É o caso de Sardes, porque as cartas que têm chegado, é como se o João dissesse, as cartas que têm chegado sobre vocês fazem diversas reclamações e as lideranças, por exemplo, não estão falando nada para mim. Então, alguém está omitindo alguma coisa. Então, quer dizer, vocês parecem ser uma ótima comunidade, mas cadê? Cadê o ardor? Cadê o número de profetas formados? Cadê? Estão devendo aí. E há comunidades boas e fiéis, dispostas, mas questionam-se se vale a pena lutar. Ou seja, o desânimo, é o caso da Filadélfia. Desânimo total. Por que eu vou morrer pela palavra de Jesus se eu tenho todas as outras possibilidades? Isso aqui serve muito para hoje, de Filadélfia. Nós estamos na Filadélfia hoje, creio eu. Com tantas possibilidades, tantos recursos, por que eu vou abraçar uma fé que encara que a dor faz parte da vida, por exemplo? Sendo que o mundo está dizendo para mim 100% do tempo, não sofra, não sinta dor, você não precisa sentir dor. Eduquem seus filhos para não sentirem dor. Por que eu vou abraçar uma fé que diz que não é que é para me sofrer porque a minha cruz ela será recompensada numa sociedade que permite e promete que eu não sofra. Percebe? Hoje é isso, né gente? Nossa comunidade é isso. Não sei se vocês viram, em poucos anos será possível a eternidade para o ser humano. Viram isso? cientificamente eu estou falando aqui. Saiu uns artigos esse mês nas revistas científicas aí que já descobriram o método, já conseguem alongar coisa de 50, 60 anos a vida humana e daqui poucos anos completando esse método aí acreditam que chegaremos à eternidade. de fome. Mas peraí, não tem gente morrendo de fome, né? Como que eu posso viver num mundo onde tem gente morrendo de fome e os caras estão descobrindo a eternidade para alguns seres humanos, né? Então, essa eternidade, por exemplo, é uma outra etapa da humanidade, né? Ou um pós-humano como a filosofia diz, né? Não é mais humano, né? Então, esse desânimo de Filadélfia a gente sente muito hoje, muito, né? Porque a fé de Jesus, como ele disse, é um caminho estreito, que o fardo a gente pode carregar. Ele diz, meu fardo não é pesado, a cruz não é pesada, você pode carregar, mas é um caminho estreito, não vai pensando que vai ser a porta larga, isso daí o mundo oferece, né? Então, o Filadélfia, eu acho que diz muito para a gente hoje, né? Bom, e também, sem sombra de dúvidas, o Odisseia, há comunidades que são orgulhosas, pré-potentes, mornas, vivem numa agonia, né? Por quê? Porque falam de Jesus, falam de Jesus, falam de Jesus, mas ninguém está vendo Jesus ali no meio, né? Ninguém está vendo o amor, ninguém está vendo a caridade. Como se concretiza? Cadê a pedrinha branca aqui? Né? Cadê a pedrinha? Eu quero ver, eu preciso ver, eu sou ser humano, eu tenho que ver qual o sinal, quais são os milagres que a gente está fazendo, que a gente está fazendo, né? Cadê a pedrinha branca da nossa vitória? Eu quero ver, né? Então, muito disso, né? Então, aqui um breve resumo de tudo isso que a gente tratou na aula anterior e nessa aula sobre as sete comunidades, né? Espiritualmente, economicamente, socialmente, beleza? Bom, avancemos um pouco mais, hoje ainda que temos tempo. Só eu estou falando, hein? Vocês hoje não estão falando nada. Então, a bibliografia aqui que eu usei para fazer isso aqui é a mesma ainda, né? E agora eu peguei o Apocalipse de Mauro Straberg, a quarta edição aqui, né? E a Bíblia de Jerusalém. B, agora a gente vai avançar com outro tema que é uma entrada maior na teologia do Apocalipse. Essa aula e a aula de a próxima serão sobre isso, a teologia do Apocalipse, né? Eu me reservei o direito de essa aula trazer aqui... Desculpem, gente, a garganta está ruim e está um frio seco aqui e não adianta beber água. Estou com um monte de garrafinha de água aqui e não adianta. Bom, então eu vou trazer a partir de agora alguns aspectos teológicos, né? do Apocalipse em geral, fazendo uma síntese também dos 22 capítulos. Então, o capítulo 1, né? O que tem ali? Do capítulo 5 ao 10, o que a gente pode ser teológico aqui para a gente, né? E aí, esse material vai ser legal porque a aula que vem a gente vai se debruçar sobre isso e vai trazer algumas algumas significações teológicas de algumas simbologias estritamente teológicas. Por exemplo, as sete cidades, os sete selos que a gente vai ver hoje, as sete cartas, o que tudo isso teologicamente significa para a gente hoje? Por isso que eu quero que vocês mandem dúvidas para a aula que vem, mesmo que não seja sobre isso, todas as dúvidas teológicas que vocês tiverem do Apocalipse. Pode chamar no privado, manda dúvida lá. se não souber explicar, pode mandar áudio, que daí eu vou tentar incluir na próxima aula, que já está mais ou menos pronta ali, os aspectos teológicos que a gente vai tratar. Vai depender de onde a gente vai hoje, até onde a gente vai, para a gente retomar da aula que vem e conseguir dar a significação teológica para isso e trazer teologicamente Apocalipse para os dias de hoje. Bom, vamos lá. Eu comecei e vou começar falando um pouco de capítulo a capítulo. Depois eu faço um juntadão ali o que garante que a gente avance até o final do livro. Então, no capítulo 1, o que a gente tem teológico ali importante? É claro que é um recorte, como a gente já cansou de falar isso aqui, tudo o que eu estou falando aqui nessas aulas todas é um recorte, é a minha visão teológica sobre Apocalipse. Se pegar esses mesmos livros que eu estou lendo e fazendo aqui para outra pessoa fazer, mesmo que ela tenha formação parecida com a minha, ela vai fazer de outra forma, inevitavelmente. Por isso que o conhecimento teológico é riquíssimo, amplo e plural. Então, não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer a verdade de isso aqui que eu estou falando é isso e toda outra leitura do Apocalipse está equivocada. Não, de forma alguma. Isso aqui é uma leitura possível para ajudar vocês a pensar o Apocalipse. Essa é a minha intenção aqui. Algumas coisas, obviamente, para dar graça na coisa, eu afirmo com um pouco mais de ênfase para fazer Jus a João aqui. Eu afirmo com um pouco mais de ênfase, falando, se não for isso aqui não é cristão. E tento trazer isso para o dia de hoje no mesmo espírito do João. Mas é claro que a gente tem que ter uma abertura maior para muita coisa aqui e nisso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas eu quero ser fiel ao espírito do João no Apocalipse. Coisa que ele mesmo faz nas suas cartas, por exemplo, ele tem um espírito ali um pouco diferente, mais abrangente, mais teológico, no Evangelho então, mais ainda. Então, é isso. Isso tem que estar bem claro aqui antes da gente começar essa parte da teologia do Apocalipse. Beleza? Bom, então, essas cartas direcionadas às sete igrejas da Ásia menor ali, que a gente já cansou de ver o mapinha e tal, elas são justamente para enfrentar as perseguições políticas e religiosas. Teologicamente, como que a gente vê isso? Como que a gente pode fazer uma leitura disso com algumas citações? No capítulo 1, de 12 a 16, começa com uma visão de Jesus ressuscitado, que se apresenta a João com grande poder e autoridade. Portanto, o capítulo começa com o encontro pessoal com o Cristo. Esse é o começo do ânimo da vida do cristão. Se não for com o encontro pessoal, aqui fortemente, pessoal mesmo, meu encontro pessoal com Jesus Cristo, se não for isso, não consigo fortalecer a minha fé. Se eu, de fato, não tenho, a partir da minha vivência espiritual, minha vivência das leituras bíblicas, da minha vida comunitária, minha vida familiar, se eu não tenho um encontro com Cristo, dificilmente eu vou conseguir manter minha fé em Cristo. Não sei se vocês já fizeram ou já viram, tem os chamados encontro com Cristo, encontro de jovens com Cristo, encontro de casais com Cristo e daí por diante. Ele tem toda uma metodologia que possibilita esse encontro. Claro que a gente pode fazer um monte de críticas teológicas a isso, porque você está induzindo o encontro com Cristo e o encontro verdadeiro com Cristo não pode ser induzido, mas a gente pode ler numa leitura crítica teológica desses encontros que é uma possibilidade das pessoas, geralmente as pessoas vão, ficam três dias, então se isolam, vão para o deserto, ficam três dias no monte, usando aqui a metáfora bíblica, e esses encontros possibilitam o encontro pessoal com Cristo, não é que ele é necessariamente um encontro com Cristo, ele dá uma possibilidade maior da pessoa sair da vida tribulada, corrida que está tentando, e ter ali, seria legal, como acontece nos exercícios inacianos, não sei se vocês já viram, se não viram ainda, procure, os exercícios inacianos, eles são diversos encontros, que você se isola, você vai no monte lá, se isola, vai no convento, e aí você tem diversos encontros, eles têm diversos níveis de aprofundamento, aí é mais legal ainda, bom, então esse encontro pessoal com Jesus é o ponto de partida do Apocalipse, olha só, João vai falar para todas as comunidades, dentre vocês há pessoas que, de fato, dão testemunho de Jesus, portanto se encontraram com ele, esse é o ponto de partida, porque se não for isso, dificilmente a comunidade vai conseguir ser fiel ao testemunho, bueno, e aí então, esse encontro pessoal com Jesus, é um encontro pessoal não só com Jesus encarnado, mas com Jesus glorificado também, né, e portanto essa visão, ela vai transmitir a ideia de que ele está no controle de todas as coisas, por quê? Porque ele é glorioso, eu me abandono nas mãos de Jesus porque eu acredito, eu tenho a certeza de fé que ele vai cuidar de mim, inclusive na perseguição, inclusive no risco de morte, né, porque, e Jesus venceu a morte, eu também posso vencer, ele me disse isso, ele me prometeu isso, né, portanto, essa é a minha fonte da esperança, eu não acredito, eu não me encontrei com uma pessoa normal, como dizem muitos por aí, tinha diversas seitas nesse momento que afirmavam Jesus como uma pessoa normal, ele não tinha nada de glorioso, ele era normal, não, 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 ele era 100%, para chegar a essa definição de que era 100% carne, 100% espiritual, a igreja demorou séculos, gente, séculos, então uns afirmavam que era só espiritual, outros só carnal, mais carnal, mais espiritual, 100% carne, 100% espiritual, demorou séculos para chegar, né, e é esse Jesus que eu me conto, por que 100% carne? Porque ele é humano, ele encarnou no ventre de Maria, nasceu como todos nós, né, se eu não acredito nisso, se eu não tiver isso, para mim vai ficar mais distante, mais longe, igual os deuses desses povos todos aí, estou pensando aqui como João, né, e como o próprio cristianismo primitivo, né, os deuses desses povos, olha só, são deuses que estão numa esfera que eles não vão ter acesso nunca, os deuses que decidem o destino deles, os deuses que fazem tudo, e eles são só peças de um jogo, o nosso deus não, o deus judaico, cristão, ele é um deus que nos dá a liberdade para promover a história, os deuses indo-europeus, que é outra grande chave cultural aí da humanidade, de onde vêm os gregos, os romanos, todas essas culturas que a gente está falando aqui, todos esses deuses, todas essas religiões, não tem historicidade, o que isso quer dizer? O tempo histórico, o tempo carnal, é só uma etapa irrelevante da minha alma, só a minha alma que é imortal, meu corpo é só essa fase aqui. E aí depois, o cristianismo vai ser influenciado por isso na cristandade medieval. Toda vez que eu acho que o corpo é ruim, é só uma passagem, que não importa que eu estou sofrendo agora, porque, na verdade, a vida é lá no céu, toda vez que eu acho isso, eu estou traindo o cristianismo. e indo nesse sentido dessas culturas que acham que a alma só que é eterna. Agora, o que a gente reza no creio, gente? Creio na ressurreição da carne. Não é só a alma que vai ressuscitar, é a carne também. Então, 100% carne e 100% espírito. Tudo bem? É muito perigoso isso. Esse eu acho que é um dos grandes problemas do cristianismo atual. Esses, inclusive, que querem que valha o concílio de Trento, em detrimento do concílio Vaticano II, eles acreditam muito mais nisso, numa eternidade da alma. E a carne, ela é punível, a carne é uma coisa ruim. Não, o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo não são assim. A carne é boa. por isso que acusam os judeus de quererem mandar no mundo. Por quê? Porque o judeu quer vida boa agora. Por isso que eles enriquecem, segundo os mitos por aí, que não é verdade, tem muitos judeus pobres também. Mas por isso que eles buscam, sim, a prosperidade carnal. Assim como nós também temos que buscar, mas nós demos outro sentido para isso, que os judeus não deram. Que é o quê? A minha prosperidade, o meu bem-estar, ele vai servir para que eu coloque à disposição dos outros. Porque o sentido da minha vida é servir aos outros. Então, eu tenho, sim, que buscar a vida boa, buscar uma prosperidade para que eu possa, de fato, eu colocar a serviço dos outros. O que São Francisco de Assis, por exemplo, vai negar. São Francisco de Assis está muito próximo a essas doutrinas que, depois Pio XII, toda essa gente franciscana, de forma geral, fizeram um ótimo serviço para a igreja naquele momento histórico e fada ainda hoje. Mas há ali uma concepção teológica de que a alma é mais importante do que a carne. E se a gente for ser fiel à filosofia cristã, ao núcleo bíblico ali, da Bíblia, do Evangelho até o Apocalipse, a gente precisa necessariamente valorizar a carne também. Porque não tem distinção, inclusive. Bazar, na língua semita, bazar, é tudo isso aqui. Não tem separação corpo-alma-espírito. Essa separação é só pedagógica. Então a carne é muito importante. Bom, continuemos. O capítulo dois e três ele vai ali dar uma ênfase na sete cartas. Então não vou falar muito aqui que a gente já viu algumas coisas, mas eu vou sinalizar apenas algumas coisas teológicas aqui. A primeira coisa, no geral, o que essas cartas teologicamente estão pretendendo ali? Elas estão justamente querendo dar subsídio teológico, ânimo teológico também, para que essas comunidades enfrentem as perseguições políticas e religiosas. não é? Então, como que se faz isso? Em geral, ali. Dos versículos dois ao sete do capítulo dois, a igreja de Éfeso é elogiada por sua perseverança, mas a advertida por ter perdido o seu primeiro amor. Olha só que importante isso. O primeiro amor é o quê? A sua primeira profissão de fé. Aquilo que fez com que ela fundasse a comunidade de Éfeso, a unidade cristã de Éfeso. Então, eles devem retomar teologicamente o amor e a devoção a Cristo, que é a pedra fundamental, como a gente já disse. Nos versículos oito a onze, a comunidade dizemina, olha só, enfrenta grande tribulação e pobreza, como nós já dissemos, mas Jesus diz, olha só, apesar das tribulações, vocês precisam se manter fiéis e conseguir fazer com que a comunidade possa ser retroalimentada teologicamente para que vocês possam passar por essas tribulações e vencê-las. Versículos doze a dezessete, Pérgamo, elogiada por manter a sua fé, embora esteja localizada onde o trono de Satanás está. Olha que interessante, né? Então isso alude com certeza a perseguição do Império Romano, né? E as práticas políticas e religiosas de perseguição à comunidade de Pérgamo. Dezoito a vinte e nove, Teatira enfrenta problemas com a Jezebel, né? Jezebel, que leva os crentes à idolatria e à imoralidade. E João teologicamente fala, olha, a mensagem que eu estou mandando para vocês é para que vocês permaneçam na fé e combatam essa profeta aí, né? Tirem ela do posto de profeta, né? E mesmo diante a corrupção, a perseguição, vocês de fato possam permanecer na fé. Olha só, coloquei ali que Jezebel, né? Historicamente, ela foi rainha de Israel, né? No livro de Reis ela é citada e ela é adoradora de Baal, né? Portanto, creio em outro Deus e é perseguidora dos profetas judeus como eu havia tinha. Bom, comunidade de Sardes é repreendida por ser espiritualmente morta, apesar de ter uma reputação de vida, né? E isso desgasta totalmente a importância da vigilância e do renascimento espiritual na frente à perseguição. Nada aqui não falou para as outras, mas aqui o caminho teológico a seguir é esse. Filadélfia é elogiada por sua fidelidade e Jesus promete protegê-los na hora da tribulação, né? E possivelmente faz uma referência à perseguição eminente, né? Então, grandes elogios à Filadélfia ali, né? Então, continuei assim, né? E Laodicea é repreendida por ser morna, como a gente já falou, e espiritualmente elas estão em perigo de sucumbir e, portanto, deve recobrar também a sua paixão espiritual e aqui ele não fala só retornar ao começo, mas sua vontade, né? Sua paixão espiritual, né? Então, João encerra o capítulo 3 fazendo promessas de quem obedecer e permanecer fiel será recompensado com a glória eterna, né? E olha aqui, eu citei o versículo 12 do capítulo 3 e ele fala exatamente assim, aqui em vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. O que é essa coluna do templo do meu Deus, gente? O começo, né? A grande coluna ali da igreja para daqui para frente, né? Porque se a gente resistir a isso agora, vamos lembrar, gente, que ele está falando de Nero, né? Imperador Nero, né? O César é um Nero. Depois pesquisa no Google se você nunca pesquisou, quem foi Nero? Nero foi o imperador que colocava assim milhares de cristãos na arena, né? E matava eles de diversas formas, né? Para a diversão do povo romano. Esse foi Nero, né? Ele matou a própria mãe, inclusive, por motivos políticos, né? Então você já sabe que o cara não é boa coisa, né? Então, se a gente... Qual que é a coisa que o João está prevendo aqui, está profetizando? Olha, se a gente passar por Nero, dificilmente virá outro satanás igual a ele. Essa besta, de fato, é feroz. Se a gente conseguir, se a igreja conseguir sobreviver a ele, nós seremos fundamento de coisas muito grandes que virão depois. Por quê? Porque a gente está passando pela maior tribulação que tem, que é a ameaça de morte de todo mundo da comunidade. Percebe? Então, essa é a grande sacada de João. E por isso, aqui, teologicamente, né? Ele prevê, ele profetiza, né? Que, se essas comunidades conseguirem resistir, eles serão, de fato, a pedra fundamental da igreja posterior. Assim como foram as comunidades do ato dos apóstolos. Então, muito legal, né? Bom, que já circulava entre eles, tá? O ato, por isso que ele faz menção. Por quê? E por que os atos dos apóstolos circulavam entre eles e grande parte dos evangelhos e outro texto da Bíblia não? Justamente porque eles tinham que escrever sobre o concílio de Jerusalém para as comunidades conhecerem o concílio. Então, pelo menos trechos do ato dos apóstolos já circularam. Bom, teologicamente, né? O poder de Jesus e o poder de Deus são extremamente importantes, né? Para que essas comunidades resistam, né? E aí, João narra uma visão celestial onde ele escreve o trono de Deus. Cercado por seres viventes e anciãos e todos adorando o Criador. O que que é isso? É o final dos tempos, né? Então, João está dizendo aqui, olha, eu vi isso, eu vi o trono de Deus, eu vi o final dos tempos, eu vi o reino de Deus ser executado para a eternidade. Então, não está longe, resistam. Essa é a mensagem aqui, né? Então, essa visão celeste, ela reflete justamente a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os eventos terrenos, como a perseguição religiosa e política enfrentada pelas igrejas, né? E aí, está narrado ali no capítulo 4, de 6 a 8. E aí, ele dá, nessa visão, ele simboliza alguns animais ali, seres viventes, né? Ele fala que viu esses seres viventes dentro de uma, como se fosse uma redoma de vidro, né? Cada um desses seres viventes. E qual é a simbologia de cada um desses seres viventes? Eu vou começar falando hoje. Simbologia teológica. Simboliza a força e o poder de Deus, o leão, representando sua soberania e autoridade sobre todas as coisas. O novilho, é associado à paciência e servidão, portanto, essa criatura simboliza a paciência e a disposição de Deus para servir e cuidar de sua criação. O animal vivente com o rosto humano simboliza a própria humanidade e a compaixão de Deus para com a humanidade. simboliza a empatia de Deus e sua capacidade de compreender as necessidades e as fraquezas humanas. A águia é associada à visão aguçada e às alturas. Este ser vivente simboliza a capacidade de Deus e de ver todas as coisas de uma perspectiva superior. cada um desses animais se eu não me engano todos eles eram também objeto de tótem ou seja de estátuas de adoração aos rosto deuses. Então é importante João trazer eles aqui e dar uma simbologia cristã para cada um deles. Para quando as comunidades verem esses símbolos elas ligarem a isso. No capítulo 5 o capítulo começa com uma cena de um rolo selado com sete selos. Na aula que vem a gente vai falar como eu já falei dos sete selos das sete pragas e daí por diante. O significado do teológico. Então aqui o que representa esse rolo com sete selos? Representa um plano divino. as informações sobre os eventos futuros. Aqui de certo é uma profecia sobre eventos futuros. E essa profecia ninguém na terra ou no céu é considerado digno de abrir o rolo. Apenas Jesus pode abrir esse rolo. E portanto interpretar esses selos. E aí João vai falar aqui como que na visão Jesus abriu esses selos e foi interpretando. Isso ressalta portanto a ideia de que a salvação e a vitória também sobre a perseguição e sobre a perseguição religiosa e política a salvação o único caminho de salvação é a fidelidade ao Cristo e ao seu sacrifício na cruz. Não tem outro. É só isso que pode nos libertar naquela época e hoje. por isso que é preciso voltar ao começo voltar às origens ser fiel ao evangelho ao novo testamento às primeiras comunidades. Por quê? Porque é ali que a gente encontra a essência disso. Bom dos versículos 9 a 10 ele vai dizer João vai dizer que Jesus comprou para Deus com seu sangue homens de toda tribo língua povo e nação isso daqui é uma citação literal tá gente? e isso tá no canto de louvor que João fala ali dentro da sua visão ele fala que fizeram esse canto de louvor quando Jesus abriu o primeiro selo né? Todas as seres viventes anjos presentes fizeram esse canto de louvor né? Que Jesus comprou para Deus a salvação de toda a humanidade aqui entra de novo o aspecto universal da mensagem cristã toda a humanidade não tá falando aqui só para os deuses só para os crentes né? Mas para toda a humanidade seja os crentes seja os não crentes né? Ele não faz diferença alguma aqui nessa né? E aí se segue na visão que ele vai narrando uma grande adoração ao Deus e ao cordeiro bom gente como eu falei agora eu vou começar a sintetizar aqui não deu para ir de capítulo a capítulo né? Até porque para não tornar a aula muito cansativa né? E a gente está se aproximando do término aí também bom agora do capítulo 6 ao 10 ainda fala sobre os selos e as visões né? no capítulo 6 ele apresenta a abertura dos primeiros seis selos que desencadeiam eventos catastróficos incluindo guerras fome e morte ora então não é sem dificuldades maiores do que as que vocês já estão passando que vocês vão receber a glória vai vir coisa muito pior ainda né? Então João profetiza isso para todas né? Então segura aí se fortaleça porque virá coisa muito pior como que a gente traz isso para hoje gente? Da mesma forma se você está reclamando da sua vida das perseguições que você sofre da dificuldade de professar a sua fé relaxa ainda virá coisa muito pior muito pior né? É isso que João está nos dizendo né? Por quê? Porque a cruz né? Só Deus é que sabe e a cruz é de acordo com o que a gente pode aumentar como a gente pode aguentar como a gente já falou aqui né? Então fique em paz aí mas aqui João está profetizando eventos catastróficos incluindo guerras fome e morte isso quer dizer nós hoje podemos pensar que o apocalipse nos dá subsídio para profetizar isso também hoje daqui por diante sem sombra de dúvida vai vir coisa muito pior ainda antes da segunda vinda de Jesus né? Antes do reino estar completo vai vir guerra vai vir vai vir fome vai vir vai vir morte vai vir ora e como que João sabe disso gente? Porque ele compreendeu que a humanidade é extremamente limitada imperfeita pecadora e é só pela graça de Deus mesmo e de Jesus que a gente consegue a salvação não por esforço só nosso tem esforço nosso como diz Tomás de Aquino tem 50% esforço nosso isso é muito importante Tomás de Aquino não usa 50% mas ele fala que a metade é esforço nosso e a outra metade é de Deus então se a gente não fizesse metade se não for metade do caminho Deus não vem até nós e o que é essa metade do caminho? É essa resistência essa persistência essa vivacidade na fé apesar das dificuldades é isso no capítulo 7 João vê uma visão de uma multidão incontável de pessoas de todas as nações vestidas em vestes brancas adorando a Deus o que que isso significa lá no contexto teológico é um lembrete da recompensa celestial de novo para os mártires e fiéis que suportam a perseguição segura aí recompensa virá nós vamos nos vestir de uma veste branca nosso corpo será espiritual nós vamos ressuscitar é isso que quer dizer essa visão então o capítulo 7 todo fala sobre isso e aí no capítulo 8 e 9 os selos são abertos e as trombetas sete trombetas que a gente vai falar que vem também começam a suar encadeando eventos destrutivos na terra a hora então Deus já veio Deus já nos separou já nos vestiu com veste branca na segunda vinda e aí então que as pragas vão ser lançadas aqueles infiéis infiéis que não professaram a crença em Deus entenderam isso isso aqui é importantíssimo gente esses sete selos vão se cumprir para quem para os infiéis por quê porque os mártires daqueles que resistiram na fé já terão sido salvos aqueles que persistiram nos erros ainda ficarão e sofrerão ainda as consequências dessa existência nos erros bom esse simbolismo todo então das trombetas ele pode ser visto como simbolismo das consequências de perseguição religiosa e política que afetou aquelas comunidades cristã é aquilo que eu falei vocês vão passar coisa muito pior ainda se vocês identificarem que já estão passando por essas coisas aqui não é por acaso vão passar por isso mesmo faz parte da vida cristã passar por isso bom ou seja ninguém se converte sem sua cruz um pouco disso sem carregar a cruz vocês acharam até agora que tudo vai ser fácil né por isso vocês optaram por não professar a fé nesse deus tudo bem só que olha o que vocês disseram olha o mundo como está vocês vão sofrer essas consequências aí as consequências são pesadas no capítulo 10 um anjo forte com um livro aberto que é doce na boca ou seja é fácil de falar mas amargo no estômago difícil de ser cumprido então esse desejo de conhecer a vontade de deus mas também a amargura de entender que essa perseguição e sofrimento faz parte do plano de vida bom vamos lá capítulo 11 a 15 João começa a dar imagem física lembra que eu falei a gente precisa da pedrinha branca então Jesus João agora começa a dar imagens para as perseguições que esses povos estão sofrendo então imagens teológicas olha só na fé por que vocês estão passando por essas coisas e aí ele vai descrevendo olha só capítulo 11 ele vai começar com uma medição do templo e dos adoradores simbolizando a proteção divina das igrejas e aí ele fala dos dois grandes profetas frequentemente interpretados como representantes e testemunhas da fé enfrentando perseguição e oposição mas deus finalmente protegendo-nos por causa do tempo isso é uma coisa importante né bom como que a gente traz isso pra hoje o templo é importante é muito importante né então por que? porque ali é um lugar especial onde a possibilitação da experiência de jesus é garantida né é para isso não deveria ser pelo menos capítulo 12 escreve uma visão simbólica de uma mulher grávida que simboliza a igreja né e um grande dragão que representa o império romano e a mulher enfrentando a perseguição e perigo uma mulher grávida contra um grande dragão imagina a mulher vence o dragão porque é protegida por deus a mulher grávida representando a igreja mas também retomando aqui a simbologia de maria que venceu todas as dificuldades o alcorão fala um pouco disso o alcorão dos islãos reconhecem todo o perrengue que maria passou né além de josé ter ela deixado no final né além de tudo que ela passou é para ter jesus depois também josé deixou depois obviamente que nasceu jesus mas é é isso foi sendo trazido também pelo alcorão e o alcorão reconhece a grandeza de maria grande serva de deus o alá como eles dizem né que deve ser reconhecida por isso então aqui com certeza joão também está se remetendo a ela em utilizar a imagem da igreja de uma mulher grávida e é maria sem dúvida a igreja é maria é a descendência de que maria recebeu do próprio cristo crucificado morto e ressuscitado maria agora era o símbolo maior da igreja como mãe presente um pouco disso oi oi monica pode falar ai desculpa é que eu acho que eu não entendi direito assim quer que você falou de josé deixou maria o alcorão eu fiz uma bagunça aí que eu acho que eu não entendi tá vamos lá isso mesmo gente perguntem né participem é eu sou adepto da leitura teológica de que é josé deixou maria por isso ele não aparece mais nos evangelhos depois aparece poucas vezes né e maria tá sozinha até o final né então é isso provavelmente ele não aguentou a pressão né e provavelmente ele não morreu porque não tem relato da morte então teologicamente é isso o alcorão oi monica nunca vi falar disso nunca vi falar disso ah desculpa gente um pouco da nossa função aqui é isso né procura depois então aí eu falei assim nunca vi falar não eu tô achando que eu não entendi direito eu vou ter que interromper aqui porque me deu um nó aqui na cabeça é isso isso tem alguma importância isso tem alguma importância para a revelação cristã nenhuma gente não mas é porque a gente não escuta dessa forma né e assim na minha família eu tenho vários vários e a gente sempre ouve muito né a respeito de São José o exemplo de Jesus e de repente eu escuto uma coisa e eu acho que eu não tô entendendo direito é monica eu não sabia disso é me desculpa existe então uma corrente que acredita dessa forma sim pois é pois é quando eu conheci essa corrente eu também eu fui conhecer isso com vinte e tantos anos quando eu fui fazer teologia não sabia disso pois é a relevância é justamente isso é no cristianismo popular que aliás cultiva um modelo de família que não é um modelo de família da bíblia que naquele momento não tinha papai mamãe e filhinho era um modelo vasto de família os irmãos de Jesus são primaiada tudo criado no mesmo terreno ali na casa da frente é tudo a mesma família né então esse modelo de família cultivado no catolicismo popular teologicamente ele é insustentável né naquele momento da palestina não tinha isso entre os cristãos no novo testamento inteiro é o casamento sim o casamento com um monogâmico sim inclusive isso é uma grande diferença do povo judeu que já foi fazendo essa passagem muitos judeus na vinda de Jesus eles já tinham passado para a monogamia mas a grande história do povo de Israel é de poligamia tinham várias esposas vários filhos com esposas diferentes né Davi teve um relacionamento homossexual inclusive então teologicamente a gente precisa prestar atenção nisso nessas coisas né então desculpa Mônica não é minha intenção eu também não podia deixar de perguntar que não sabia beleza obrigado e por favor gente pelo menos eu acho né que a gente depois não vai lá falar para aquele que é devoto ah vou sacanear esse cara né devoto não de jeito nenhum né olha aqui né chega o meu choque pois é é o que eu falo quando a gente começa a estudar teologia vocês já passaram por isso com certeza vocês estão no terceiro ano a gente é sedento para fazer isso né ah e mesmo você acredita nisso sabia que né por quê porque a gente quer mostrar aquilo que está aprendendo quer compartilhar inclusive a teologia com as pessoas né mas depois que a gente atinge uma certa maturidade a gente entende que a teologia é para quem pensa a fé né não é para quem pratica a fé apenas né então tem um termo inclusive teológico que me foge agora que é aquelas pessoas que apenas professam a sua fé de forma popular e que tem crenças muito bonitas por exemplo sírio de nazaré né por exemplo as aparições de maria né que não são é dogmas necessários né eles são dogmas por a igreja catar a popularidade né dessas aparições e tal como contribuição popular né da religiosidade popular para a teologia né uma coisa é o nível popular nível da vivência da fé outra coisa é o nível teológico pensante da religião nós aqui estamos no nível teológico tem que pensar a religião então por isso eu não privo vocês de nada disso né e essas coisas podem assustar às vezes mas é bom para a gente procurar né tem outras vertentes tantas viu tem tantas outras vertentes tem algumas que falam por exemplo Mônica só para aproveitar deixa né tem algumas que falam que José na verdade era rico e ele era o mesmo José de Arimateia que depois quer ficar com o corpo de Jesus só que são pouquíssimas só que ao mesmo tempo que ele era José de Arimateia ele tinha cuidado dos negócios justamente para alimentar a comunidade cristã e portanto ele não podia participar diretamente do dia a dia da comunidade cristã e por isso ele não apareceria nos textos eu discordo dessa possibilidade mas é uma das possibilidades né tem outras possibilidades mas seriam hipóteses né não tem nada aprovado na verdade né Mônica não tem nada aprovado de nada a teologia toda ela se faz a partir de leituras hipóteses certo por isso que é questão de fé né a ciência da religião gente eu tenho muitos amigos cientistas da religião a ciência da religião elas vão questionar tudo isso e aí é voraz sabe a gente fica descobrindo quando toma contato com cientistas da religião a gente vai descobrir cada coisa assim que a gente fala meu Deus me ajuda a manter minha fé né porque são coisas ferozes pra gente que estuda teologia eu aconselho eu falo às vezes procura os textos de ciência da religião pra vocês verem a diferença dos textos teológicos e qual é a grande diferença aqui nós da teologia nós partimos da crença de Deus nós acreditamos que Deus existe e vamos estudar a revelação desse Deus para o povo então toda tradição a gente vai estudar isso é teologia a ciência da religião coloca tudo em dúvida inclusive a existência de Deus e aí o negócio é punk a gente pega assim umas tradições da ciência da religião muito fortes eu ia falar algumas coisas aqui mas eu não vou falar para preservar aqui a nossa harmonia mas tem plantar mais foguinha na minha cabeça você quer que eu fale ou não essa é devastadora não por enquanto eu não estou pronta acho que eu não estou pronta é uma devastadora sobre Maria devastadora talvez algum dia eu te pergunte sabe acho que você pode me contar agora mas ainda tenho medo de saber de algumas coisas por enquanto se você tiver curiosidade aí você procura depois ciências da religião virgindade de Maria que é o que os textos de ciências da religião dizem sobre isso aí você vai ver o negócio é punk mas só quando você estiver preparado tá tá certo vamos lá gente ó sempre podem podem perguntar podem falar e é importantíssimo gente que vocês perguntem esse tipo de coisa né para tornar até a aula mais dinâmica também a minha intenção nunca é vir aqui ficar falando peço só mais alguns minutos de vocês que vai do 11 ao 15 depois do 15 ao 22 tá 16 a 22 e a gente termina a aula tá bom a gente parou aqui então no 12 né onde João escreve uma visão simbólica de uma mulher grávida que representa a igreja se remetendo a Maria portanto lembrando que os textos antigos os profetas já também falaram de uma mulher grávida simbolizando a igreja então toda a tradição aqui João mantém vamos lembrar que João é um grande teólogo né João não perde nada do antigo testamento né do pentateuco que é a bíblia que eles têm no capítulo 13 né João introduz duas bestas não só uma como se não bastasse mas duas e aí ele fala a besta do mar e a da terra né interpretando a besta do mar a besta do mar como império romano que é aquela que chega pelo mar portanto pra arrebentar com tudo né e a besta da terra são aqueles que dentre nós dentro dos cristianismos propagam aí as coisas de satã aí que de fato rompem com a nossa fé sem volta né pegando essas crenças aí que pregam a cisão e outras crenças que não tem nada a ver com o que a gente acredita né então isso que ele fala no capítulo 13 então as duas bestas a do mar que é império romano a perseguição política e a da terra é a perseguição religiosa gente tinha muitos cultos né muitas religiões de cultos diversos inclusive politeístas que queriam converter os cristãos era uma briga ideológica mesmo não olha aqui meu Deus como é melhor em praça pública com influência grega com certeza né da filosofia grega da cultura grega que discutiam assuntos em praça pública mas também a cultura romana e alexandrina né da época helênica a influência desses povos fez com que tudo isso fosse discutido ali né não olha só você acredita nisso né mas olha só meu Deus como é mais forte e tal muitos cristãos se deixavam levar realmente se deixavam levar né bom dos capítulos 11 a 15 então ainda né no 14 ele destaca de novo né a vitória recompensa dos santos aqueles que permaneceram fiéis a Deus apesar da perseguição né e a promessa de julgamento sobre aqueles que perseguem a fé cristã serão julgados e condenados né não só julgados como condenados por Deus agora gente do começo ao fim aqui né pra não deixar de falar isso nenhum momento João fala assim como Jesus não falou nenhum momento João fala peguem armas e resistam nenhum momento a resistência aqui é a resistência na fé no amor e na caridade quanto mais perseguição a gente sofre mais caridoso a gente deve ser olha que interessante né então isso é a arma do cristianismo gente só por isso eu a leitura que eu faço é que é só por causa disso que falou não peguem armas que até hoje o cristianismo permanece gente por quê? porque ninguém consegue combater isso gente na filosofia a gente sabe muito bem que as ideias tem uma força muito maior do que as armas né se você centra toda a energia né na sua crença em professar a sua crença e agir de acordo com ela dando o testemunho dela ninguém pode com isso gente ninguém consegue isso porque te mata nas ideias seguindo o seu exemplo e o seu martírio isso é muito difícil de combater só por isso Nero não acabou com os cristãos se os cristãos optassem como queriam os judeus zelotas se os cristãos optassem pela força e Barrabás se dizia que eram messias e ele era um zelota que queria enfrentar o império romano pela força e a gente só conhece Barrabás hoje por causa de quê? por causa de Jesus né se fosse pela força a gente nem falaria mais em Jesus hoje gente eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida por quê? porque aqueles que resistem pela força são superados rapidamente podem durar 100 anos 500 anos 1000 anos como durou o império romano pode durar mas se é pela força vai cair um dia cai porque ninguém tem tanta força assim para se perpetuar no poder a eternidade aqui não faz parte da humanidade pelo menos por enquanto bom então no capítulo 15 ele apresenta a visão dos sete anos como eu falei na aula que vem a gente vai ver a gente vai falar praticamente sobre isso a visão dos sete selos sete anjos para sete comunidades e vai desvendar o significado teológico bom a visão dos sete anjos portanto adiantando alguma coisa aqui serão os anjos que virão com as últimas pragas e essas pragas é para quem gente? para aqueles que perseguiram os cristãos porque aqueles que são cristãos já estão na realidade celeste no reino de Deus já vestiram a veste branca já não estão mais aqui já ressuscitaram tudo bem? então a visão dessas pragas é justamente contra aqueles que perseguiam e a vitória final é pronunciada com uma visão de cristãos que superaram a perseguição e estão diante do trono de Deus gente vamos parar aqui mesmo para não alongar muito mais e aí a aula que vem a gente retoma a partir daqui do 16 ao 22 para não fazer nada rapidamente para não dar devida atenção tudo bem? espero que vocês tenham gostado apesar dos sustos aí né Mônica que depois com certeza você vai procurar biografia sobre isso que aconteceu com o José e vai ter a sua própria opinião crítica teologicamente falando mas apesar disso a sua própria